Salve rapaziada, um videozinho pra vocês aqui, pô, Davi, você tá sumido, Davi, o que você tá arrumando? Eu sei que eu tenho que mostrar mais da minha vida pra vocês, rapaziada, peço desculpas aí pra você, pra vocês, tá até perdendo jeito com as câmeras, tô aqui em Santa Catarina, vim aqui resolver umas coisas, queria falar sobre um assunto aí que muitos de vocês vivem, eu tenho certeza, e vou sentar aqui, vou celular aqui pra gravar, tô até um pouco sem jeito, né, deixa eu ver, não sei como é que tá a câmera, deixa eu ver aqui. Então rapaziada, eu tô aqui hoje, não vou fazer um vídeo muito longo, pra falar sobre um assunto aí que tipo, que me afetou e eu tenho certeza que afeta vocês aí também, porque vocês vivem nesse meio, entendeu? E é o que? Sobre o que que é? Pô, Davi, é... Você já pensou em desistir do futebol? Já pensou em outra coisa? Já pensou em fazer outra coisa? Rapaziada, só de alguém te perguntar, aí você já sente algo, né? E tipo, esses dias eu tava pensando, eu fiquei pensando, pô, Davi, pô, será que eu continuo jogando? Tipo assim, será que eu continuo me estressando? Continuo... Me deixando ficar nessa situação de passar por extremas dificuldades, por extremos sacrifícios, tá ligado? Será que eu mantenho isso aí? Será que eu continuo, tipo, deixando isso acontecer? Entendeu? E eu fiquei pensando muito nisso, meu pai é um dos caras que mais me motiva, assim, a continuar de... Pô, eu sou um cara que persiste, entendeu? Eu sou um batalhador, eu aprendi a ser assim. E eu tenho certeza que já aconteceu com muitos de vocês de pensar sobre isso. E aí hoje eu fui ver o vídeo e tal, e tem muitas pessoas que me perguntam, Pô, Davi, será que eu posso ser jogador de futebol? Será que eu tenho chance de ser jogador de futebol? Eu tenho tanta idade, eu tenho 20 anos, tenho 22 anos, tenho 14 anos. E eu fui pensar, rapaziada, quando você tá jogando, por exemplo, você tá fora da área, Você tem a opção de chutar no gol, entendeu? E só faz gol o quê? Quem chuta? Então, tipo, um cara pode chegar em mim no meio do jogo e falar, Pô, Davi, será que se eu chutar daqui eu vou fazer o gol? Eu posso falar, pô, pode ser que sim, pode ser que não. E essa mensagem é pra mim também, rapaziada. Não é só pra vocês, não é pra mim também. Então, eu fiquei pensando nisso, pô, será que eu posso ser jogador de futebol? Será que eu vou ser jogador de futebol? Então, vai de mim arriscar, entendeu? Se eu quero ser, eu tenho que arriscar. Eu mandei mensagem pro amigo meu, o Billy, muitos aí conhecem o Billy, o Billy é um marroquinho, tá jogando em Dubai. Falei, pô, mano, tô pensando se eu continuo jogando bola e tal. Aí ele vira e falou, irmão, irmão, falou, não desiste, pô, não desiste, porque no futebol, um dia você tá aqui na rua brincando, no outro dia você tá sendo contratado pra um time de grande expressão. Então, tipo, é de altos e baixos, de extremos, entendeu? Diferentes. Então, mano, eu fiquei pensando nisso, pô, só faz gol quem arrisca. Você pode chutar uma vez e errar, mas na segunda você já vai pegar de uma maneira diferente. Na terceira você vai estar posicionado num lugar melhor. Então, é isso, rapaziada, você vai arriscando. Em um momento, você vai saber o que você não deve fazer pra errar. E vai saber o que você tem que fazer pra acertar. Então, é uma mensagem aí pra vocês, pra mim. Eu sei do meu futuro? Não sei. Mas eu sei do meu presente. Eu sei que agora eu vou me alimentar, agora eu vou descansar, agora eu vou treinar, agora eu vou preparar meu psicológico. Então, rapaziada, é isso, entendeu? No canal tem tudo. Tem vídeos de treino, jogos, viagens, tudo, tudo. Mas isso que eu tô falando pra vocês só sabe quem vive, entendeu? Vocês, muitos de vocês, tá aí no sofá da sua casa, no seu quarto. E pensando, pô, será que eu vou ser jogador de futebol? Não sei. Aí eu paro e penso, pô. Ah, eu vou parar de jogar bola. E aí, o que eu vou fazer? Entendeu? Uma coisa é chegar uma proposta aqui agora, Davi, ó, para de jogar bola que eu vou te arrumar um trabalho pra você ganhar 15 mil reais. Beleza, pô, partiu. Mas, enquanto eu tiver oportunidades pra ser jogador de futebol, tiver oportunidades, possibilidades, entendeu? E eu tiver tranquilo, em paz, de seguir com isso, eu vou seguir. Valeu, rapaziada. Essa é a mensagem pra vocês. Ó, eu já estive no meio de favela, já estive no meio dos melhores lugares do mundo, rapaziada. E quando eu não tô jogando bola, eu não tô feliz, entendeu? Então, às vezes, eu posso estar lá em Barcelona, sozinho. Vocês sabem aí que eu fui pra lá e tal. Posso estar em Barcelona, sozinho. Eu não vou estar feliz do mesmo jeito se eu estiver na favela jogando futebol com meus amigos, entendeu? Então, fica a mensagem pra vocês. Tamo junto, deixa aquele like aí. E, pô, quero que vocês estejam comigo, eu vou estar com vocês, valeu? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe, rapaziada. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe, rapaziada. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe, rapaziada. Tchau. Tchau.